O meu nome é Isto Larrar, por exemplo, sou o chefe do departamento da Universidade da Delta do departamento de questões portugueses e visitado também o ponto focal da companhia para os assuntos portugueses para sempre. Gostava de começar com uma explicação. Temos aqui um azulejo em que se diz Departamento de Língua e Literaturas Portuguesa. Mas se trata realmente de um departamento de existência em ontem dos anos 80. O ano passado comemorámos 40 anos de existência de um departamento que desde o seu nascimento tem virado também para uma mais baixa lusofonia do que aquela que começámos por vir a estudar, os muito pioneiros de um curso nação, pelo São Paulo e o professor Doutor Zoltan Raújo. Estamos em Budapeste, na Europa Central, na Europa do meio. Gosto muito mais deste termo geográfico porque tem a ver com mediação, interculturalidade. Precisamente esta é a pretensão da Hungria a assumir os seus compromissos como país membro observador associado aos CPLPs, que pese a sua continentalidade. Os húngaros são os introvertidos, não vamos a um pé do mar para ficarmos inspirados, pois neste contexto geográfico, tão continental, sempre estamos a ganhar perspectivas através dos países da lusofonia, em que está presente sempre o elemento do mar. Quereria lhe dizer que é uma honra para o Departamento de Língua e Literatura Portuguesas ao Centro de Língua do Instituto Camões, em Budapeste, a acolher essa iniciativa do décimo curso de formação, que vai enriquecerem muito a experiência e, através dessa troca de experiência, o cruzamento de conhecimentos e estamos gratos, mais uma vez, por terem passado por aqui, por esta casa, que sempre é vossa. Eu sou Edmene Nunes, da Universidade Federal da Bahia, também sou conselheira da Sociedade Internacional de Português e Língua Estrangeira, da CIP, que é parceira do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e tem uma série de ações, entre elas, da elaboração, planejamento e elaboração e construção do Portal do Professor de Português e Língua Estrangeira no PPPLE. Agora estamos aqui na Hungria, realizando o nosso décimo curso de capacitação para elaboração de materiais, que integra justamente o PPPLE, o Portal do Professor, e esse curso tem como objetivo, portanto, integrar, cobregar professores que atuam não só aqui na Hungria, na cidade de Budapest, em Budapest, em Budapest, mas também, especialmente, professores que atuam no leste europeu, nos vários países dessa região, que tem iniciativas, que tem cursos de formação de professores de português e tem uma extensão muito forte para a formação de professores de língua portuguesa, de comunismo estrangeiro. Então, nós temos aqui participantes que são da Colônia, que são da própria Hungria, que são de Portugal, que são no Brasil, que atuam também em países outros como Romênia. Então, a Universidade do Grupo mostra exatamente como é estratégico e importante esse curso aqui na Hungria, que é um observador associado da comunidade dos países de língua portuguesa e, assim como outros observadores associados, tem se preocupado em desenvolver ações de aproximação com a comunidade filosófica e com a língua portuguesa no sentido mais estrito. Nós já estamos caminhando para o final do curso e o que já podemos dizer sobre os seus resultados é uma forte motivação desses professores para continuar o trabalho na produção e elaboração de materiais. Eles vão dar a conhecer a outros professores e multiplicar os resultados desse curso, sobretudo ampliando o conhecimento sobre o portal do professor de português de língua estrangeira, que é uma iniciativa aberta, gratuita e multilateral da CPLP. E, finalmente, a partir do curso nós teremos a elaboração de muitas unidades de qualidade que informam não só do contexto de ensino de português na Hungria, mas de outros países da região e do mundo. Então, em breve, essas unidades estarão disponíveis no portal e eu espero que mais professores possam fazer uso delas. Eu sou a Bíblia Furtoso, sou a Presidente da Sociedade Internacional de Português no Mundo Estrangeiro, a CIPLIN, e estamos hoje aqui em Budapeste, no último dia do nosso curso Língua Portuguesa, Uma Língua Várias Vozes. Então, nós tivemos toda essa semana fazendo um curso de capacitação para os professores de português, que é do mundo não só na Hungria, mas em outros países também aqui no Leste Europeu. E eu destacaria isso como a mais-valia nesse curso, uma vez que nós estamos num contexto multicultural, num contexto muito rico de discutir a língua portuguesa, ou de ver a língua portuguesa, numa perspectiva de língua pluricênfica. A iniciativa desse curso nos traz uma grande contribuição para a promoção e divulgação da língua portuguesa e também é uma grande mais-valia para os professores de português que atuam nesse contexto. O meu nome é João Miguel Henrique, sou diretor do Centro de Língua Portuguesa do Instituto de Camões em Budapeste e é com muito prazer que o Instituto de Camões se associou a esta iniciativa de trazer aqui para a Hungria, para Budapeste, o décimo curso de capacitação, formação de professores de português em língua estrangeira, organizado pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Além de diretor do Camões aqui em Budapeste, também como professor de português de língua estrangeira, sinto permanentemente a necessidade de receber opiniões, conselhos e formação no sentido de melhorar as competências de ensino na sala de aula, foi uma necessidade que sempre senti, por isso, não só institucionalmente, mas também pessoalmente, para mim, esta semana aqui é bastante importante. Penso que os professores de língua portuguesa, para estrangeiros, para falantes de outras línguas, têm sempre este desafio de não só melhorarem as suas competências, mas também, muitas vezes, entrarem em contacto e partilharem opiniões e estratégias com outros colegas. Especialmente no estrangeiro, os professores, às vezes, ficam um pouco isolados nos seus departamentos, nas suas cidades, nos seus países, e não existem assim tantas oportunidades de ter um contacto direto pessoal com outros colegas. Por isso, esta iniciativa também tem esta vantagem acessória, não só a formação, mas também a partilha de ideias, e aqui conseguimos juntar em Budapeste, Nesta primeira semana de Setembro, colegas de vários países, alguns que trabalham em Portugal, e temos aqui colegas a trabalhar naturalmente na Hungria, mas outros de outros países, como Áustria, Polónia, Roménia, por exemplo, e nesse sentido também é bom contactar com colegas. O Instituto de Camões trabalha, no caso de Budapeste, na Hungria, numa relação muito estreita com o Departamento de Português da Universidade Advogadora. Aliás, é esta universidade que, por meio de um protocolo com o Instituto de Camões, acolhe o nosso centro de língua portuguesa aqui na Hungria. E, por isso, esta colaboração surgiu naturalmente. Naturalmente, o diretor do nosso departamento sugeriu esta colaboração com o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, e o Camões, naturalmente, que se associou para acolher o curso também aqui nas instalações do departamento. E estamos muito contentes por esta oportunidade, que também, em termos de calendário, vem numa altura perfeita depois do verão e já em pleno período de preparação do ano ativo, que começa já no dia 10 de setembro, na próxima segunda-feira, é o momento ideal para rever estratégias, para questionar também alguns dos métodos e, principalmente, aprender da parte do Instituto Internacional de Língua Portuguesa como pensar e produzir unidades didáticas de acordo com a plataforma para o professor de português de língua estrangeira. É uma plataforma que penso que já está a ajudar e ainda irá ajudar no futuro muitos professores de português de língua estrangeira. Eu recomendo, já recomendava antes e vou recomendar cada vez mais a todos os professores de português de língua estrangeira a utilização desta plataforma, do portal do professor de português de língua estrangeira e, portanto, estamos muito contentes e foi a forma ideal de começar o novo ano ativo. Sou a Antónia Fodor, sou professora na Universidade ETA de Budapeste. Sou de Budapeste, da Hungria. Há mais de 10 anos que dou aulas de português de língua estrangeira e de linguística nesta universidade. A minha opinião, este curso é profícuo, por um lado, porque podemos encontrar professores de português de língua estrangeira oriundos de várias partes do mundo, o que é sempre muito enriquecedor. E cada pessoa tem experiências diferentes que pode partilhar conosco e assim nós podemos ganhar mais e muito. E, por outro lado, eu acho que os conhecimentos que ganhamos, que recebemos durante a elaboração das unidades temáticas, didáticas, foram muito, muito importantes e são conhecimentos que podemos utilizar realmente no futuro, durante o nosso trabalho. Podemos continuar a elaborar materiais com uma perspectiva moderna, com esta perspectiva do uso de língua, que, na minha opinião, é a mais importante hoje em dia, tanto para nós como para os nossos alunos. Bom dia! Nós estamos aqui, então, em Budapeste, na realização do décimo curso de capacitação para a elaboração de material do portal do professor de português de língua estrangeira e língua na materna. E nós estamos aqui, convidamos vários colegas que estão conosco e que estiveram conosco durante esta semana toda, fazendo o curso, para conversar um pouquinho conosco e falar um pouco do contexto de atuação deles, qual é o papel, a função deles em alguns contextos, onde cada um atua, qual é o foco do ensino de português como língua estrangeira. Então, nesta primeira rodada, eu gostaria que vocês se apresentassem aos nossos colegas e associados da CIGI e dissessem um pouquinho sobre o contexto de atuação de vocês, ok? Começamos por aqui? Pode ser? Pode ser, pode ser. Pois, meu nome é Tibor, sou um mulher daqui, não nasci em Budapeste, mas moro em Budapeste, e sou professor de espanhol e português, em uma escola secundária, em empresas, tenho grupos também em escolas de línguas, dou aulas a adolescentes e adultos basicamente, mas gosto de línguas, gosto da língua portuguesa, falar, se for preciso também posso falar com o português, falar do Brasil. Brasil? Brasil. Que ótimo isso. Pois, e foi uma experiência muito positiva, tem sido, pois ainda está, uma experiência muito positiva este curso, no qual eu tenho podido participar, pois estou muito feliz. Obrigada, Tibor. Meu nome é Brónica, sou romena e sou professora de português na Universidade de Barras de Boia, de Luz na Polcana, Roménia. Sou também responsável pelo Centro de Econ Portuguesa, do Instituto Camões, que temos na faculdade. Gosto muito deste curso, porque acho que para um professor de português, para estrangeiros, como é o meu caso, é muito importante saber quais são os recursos disponíveis. Muitas vezes não temos tempo de preparar semanalmente materiais adequados e termos acesso ao portal, sabermos que unidades são disponíveis, qual é o conteúdo delas, é muito importante, porque pode ser uma ajuda real no nosso trabalho no dia a dia. E aprendi também bastante com o curso de capacitação, aprendi muito sobre o que é uma unidade didática, para este portal, qual é o perfil das atividades. E eu também, como tipo, estou muito feliz por estar cá. Obrigada. Olá, eu sou a Claudia Fernandes, eu sou de Lisboa, mas trabalho em Viena, na Abster, e hoje na Universidade de Viena, na Faculdade de Produção e na Faculdade de Economia. Normalmente, para além dos cursos de língua, que estou a dar em nível inicial na Faculdade de Economia, eu também a aula de cultura portuguesa, ou cultura de expressão portuguesa. Para mim, isso foi muito interessante, porque precisar de dar aula já bastante tempo, é interessante conversar com outros colégios, trocar ideias, ver outras perspectivas, e nessa medida, o curso foi bastante enriquecedor para mim, não só em termos didáticos, mas também em termos humanos. Olá, meu nome é José Luiz, eu sou do Brasil, Rio de Janeiro, trabalho com aulas particulares no Rio de Janeiro, presenciais e também à distância. E para mim, é uma enorme satisfação poder participar desse curso, porque tive a oportunidade de conhecer professores de todo mundo, de diversos países do mundo, e que atuam em diversos países do mundo. E pude aprender muito com a experiência deles, trocar ideias, tem sido extremamente enriquecedor, e estou muito satisfeito também de poder conhecer melhor e contribuir para o portal, que é uma ferramenta fantástica, que acho que auxilia a todos nós, e tem sido realmente muito enriquecedor, uma experiência excelente. Bom, meu nome é Priscila, eu dou aula aqui em Budapest, eu sou a leitora brasileira em Budapest, dou aula em português, vertente brasileira, e também em literatura, cultura, porque faz parte da aprendizagem da língua. Então, fico muito feliz deste curso ter sido realizado aqui, além de ser muito mais confortável também, tivemos a honra de receber tantos professores, pesquisadores, com muitos backgrounds diferentes, que enriqueceram mais as aulas. As professoras também, que trouxeram um curso maravilhoso, com esse incentivo, a abertura do ensino de línguas, a modernização do ensino de línguas, e também a oportunidade de contribuir ao portal, foi muito enriquecedor, como a nossa colega já falou. A Cláudia foi muito enriquecedor, tanto pessoalmente, como profissionalmente. Eu sou a Gabriela, sou portuguesa de Lisboa, mas dou aulas aqui em Budapest, sou leitora portuguesa na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Corrinhos, neste momento sou também a única professora lá. Trabalho, portanto, trabalho com aprendentes adultos, em geral, mas também já passei pelos adolescentes em liceus. Este tipo de eventos ou cursos, para mim é um fator humano, é sempre o que me fica mais, é o que me deixa mais recordações. Partilhar dificuldades que temos, conhecer novas realidades, e através de outros professores, não só através do papel, e depois expressá-las ou lê-las através das unidades temáticas. Para mim, é aquilo que me vai ficar, o curso. Sou Ana Môncio Martins, sou de Lisboa, dou aulas de português na Faculdade de Jabilónica, em Cracóvia, na Polónia. Atenção do Instituto de Filologia Româneca, e trabalho essencialmente com estudantes universitários. E acho que este portal ajudou imenso a enriquecer-me porque tive contato com vários professores e consegui trocar os meus conhecimentos e impressões com eles E tudo o que fizemos foi altamente vantajoso para o portal. Foi um prazer estar aqui. E ainda é. Eu sou a Irón Dina, sou a Carvalhiana. É a segunda vez que participo de um curso como este. Já tenho participado de um curso em Portugal. Foi uma experiência gratificante. Desta vez aqui em Budapeste. Estou gostando esse. A experiência que estou a ganhar aqui é muito enriquecedora. E estou muito feliz por poder contribuir para o portal. E daqui levo recordações boas. E penso participar no próximo curso que ainda não sei realmente. E é bom estar com essa convivência e aprender muito mais com professores muito experientes de outras partes do mundo. Para mim é muito gratificante. Muito obrigada pelas palavras por esse momento aqui de vocês estarem conosco. Então eu acho que o maior desafio desse curso foi exatamente o primeiro curso a ser feito num país observador da CBLP. Então a Hungria é um país observador da comunidade dos países de língua portuguesa. Até então nós tínhamos feito cursos ou em países de língua portuguesa. Onde todos os professores que estavam ali trabalhavam com a mesma variedade do português. Ou tínhamos trabalhado com cursos para grupos específicos. Português para hispanofalantes. Então todos estavam voltados para o mesmo contexto, para o mesmo público. Português para chineses, português como língua de herança e português como língua de acolhimento. Que foram os cursos específicos que nós temos até agora. Então esse décimo curso realmente apresentou um desafio maior. Do qual todos vocês participaram e que nós discutimos muito. A Gabriela também colocou várias questões ali importantes. Todos nós colaborando ali com aquela discussão. Por quê? Porque nós, como a gente pode ver aqui, a nossa variedade é enorme. Pessoas de diferentes países. Seja do ponto de vista do país de língua portuguesa. Ou seja, da variedade portuguesa da qual estamos trabalhando. E seja do país de atuação. Então nós temos aqui Brasil, Áustria, Romênia, Hungria, Cabo Verde, Polônia e Hungria de novo. Então vejam, nós temos aqui, fora os outros colegas que não estão aqui. Nós temos vários outros colegas que estão conosco. Então acho que realmente o desafio maior foi trabalhar nessa perspectiva do português como língua pluricêntrica. Já que aqui nós estamos trabalhando conjuntamente com várias variedades do português. e também nos contextos multiculturais. Então acho que também eu e a professora Edileise Mendes, que somos as formadoras desse curso, a gente vem sempre com um corpo de material, um corpo de trabalho preparado, mas também com muita abertura para ouvir e discutir com o grupo o que é melhor para o grupo. Acho que nós somos só um instrumento de mediação, na verdade, para colocar vocês em conjunto, trabalhando, pensando e conosco também. Então aprendemos muito e queria agradecer por vocês terem escolhido estar aqui essa semana conosco. Acho que foi uma semana que está sendo, ainda temos mais trabalho que não acaba por aqui. mas está sendo uma semana muito enriquecedora e a gente aprende muito. Então, como eu falei, por ser o primeiro nesse contexto de país observador e não num país de língua português ou grupo específico, realmente foi um desafio bastante grande, mas do qual eu estou muito também satisfeita pela aprendizagem que tive com vocês e pela contribuição. Então espero que vocês também levem, ou vocês fiquem, quem está aqui fique com o nosso trabalho aqui e quem vai voltar também para os seus pais, levem um pouquinho dessa questão, como a Gabriela destacou e outros colegas também, acho que o humano é fundamental. Nós estamos aqui para trocar, todos nós temos o nosso espaço e fazemos coisas maravilhosas e aqui é uma troca mesmo. Então, muito obrigada. Nós queremos agradecer a vocês. Espero que o nosso trabalho seja bem aproveitado. Com certeza será. Será que alguém vai usar? Vamos contribuir realmente. Então, fica aí o convite para que todos acessem o portal e acessem as unidades Bala Hungria, que são as unidades que foram produzidas na Hungria. Tem muitos contextos. Obrigada.